Show Copavel 2020, o Portal DBO comparece a mais um instante com alta tecnologia em exposição e demonstração aqui na feira. É da Orion e nós vamos falar com Arce Mendes, que é um diretor técnico da empresa e de marketing e que vai falar sobre inoculante. O problema é que atinge você, produtor rural, de milho, soja, nos vários tipos de inoculantes que você usa, como a gente sabe. Quatro problemas básicos são feitos incorretamente. Quais são eles? Bom, primeiro, 80% dos produtores do Brasil hoje, eles aplicam inoculantes na semente. O grande problema da aplicação de inoculantes na semente é o TSI, tratamento de semente industrial, onde o pessoal coloca inoculantes, primeiro, erradamente, junto com produtos químicos de tratamento da semente. Isso é feito no galpão? Feito no galpão, outros chamam em farm também. O segundo problema desse manejo é o manuseio, a má distribuição desse inoculante na semente. Muitas vezes a quantidade exagerada de calda, muitas vezes a falta de calda causa uma má distribuição. O terceiro problema é a logística. Uma vez feita essa inoculação em farm ou na fazenda, é colocada em bag, esse bag vai para o caminhão, do caminhão vai para o campo e fica naquele ambiente hostil. Calor? Calor. Mas o pior dos problemas, o maior dos problemas é exatamente esse, o calor dentro da caixa de sementes. Nós registramos em várias amostras, medimos, colocamos termopar data log dentro de caixa de sementes. Nenhuma plantadora tem temperatura abaixo de 60 graus centígrados. E o inoculante, se sabe qual é o limite de vida dele, é 32 graus centígrados. Então, não tem inoculante que sobreviva à caixa de sementes. Porque lá dentro são 60 e tantos graus. 60 e tantos graus, às várias horas. E as máquinas hoje estão cada vez mais, com maior autonomia às plantadeiras. Então, o inoculante fica mais tempo dentro desse ambiente hostil de calor. Então, a Embrapa já comprovou isso, que não chega 0,01% das bactérias viáveis no suco. Por isso que nós defendemos a aplicação direta no suco de plantio. É essa a filosofia que está hoje crescendo 40% ao ano de adoção dessa tecnologia, porque o produtor já experimentou, já sentiu, já comprovou nos próprios resultados da sua fazenda, o ganho expressivo em produtividade, aplicando o inoculante diretamente no suco de plantio. O que não sofre o problema do calor, dentro da misturadora, no tratamento de semente industrial. E não sofre o problema do transporte, matando a bactéria, porque afinal o inoculante é uma bactéria. Sim, são seres vivos e são responsáveis direto para a fixação biológica do nitrogênio. Além do sistema de co-inoculação, que é a aplicação de estimulantes de crescimento, que no caso é o Asus Perilum Brasiliense, esses dois produtos biológicos juntos potencializam e hoje os rendimentos de produtividade são no mínimo 8% comprovados pela Embrapa. Então, por que não adotar uma tecnologia, um manejo simples, fácil e de aplicação que o cara comprova e paga esse investimento na primeira safra. Então, por isso que hoje o crescimento de adoção, novamente vou repetir, é na hora de 42% ao ano de agricultores que estão adotando a aplicação diretamente no suco do plantio. Há uma questão que você não abordou, Arci, que é a mistura de produtos químicos que é feita no tratamento industrial. O que isso prejudica as bactérias? Então, no momento que você molha com a cauda da bactéria os produtos químicos que estão na semente, que vem junto com o tratamento de semente, esse produto químico começa a reagir e começa a atacar as bactérias. E é mais um inimigo do sistema de tratamento industrial de sementes. Por isso que está sendo abandonado esse processo. É isso, amigo. Tecnologia pura transmitida pela Orion Máquinas Agrícolas, através do sistema de inoculação, em que eles acreditam, comprovam isso, de que a inoculação, como é feita hoje em tratamento industrial, está incorreta e o produtor perde. e o produtor perde.